O super zagueiro Godin, o novo xerifão da zaga do Atlético, foi apresentado hoje lá na Cidade do Galo, Uruguaio, três Copas do Mundo pela Celeste Olímpica, já venceu o Copa América, fez uma grande história no Atlético de Madrid, da Espanha, chega para substituir o Júnior Alonso, e foi interessante o estaque, pelo seguinte, o Godin, além de mostrar um conhecimento muito grande do time do Atlético, do elenco do Atlético, do que o clube fez em 2021, ele de cara, ele disse que pretende aprender o português, mais do que pretender, ele prometeu aprender o português, pouco a pouco, para poder ter mais empatia com a massa, com a torcida atleticana, ele disse que isso para ele é muito importante, e mais do que isso, disse que neste início, vai falar bem devagar para todo mundo poder entendê-lo, mas é uma coisa que a gente não vê sempre, o Jorge Sampaoli mesmo, técnico argentino, teve aqui no Brasil dois anos, um no Santos, outro no Atlético, não fez questão nenhuma de aprender o português, né, o está aqui, o Godin chega com essa promessa, né, dizendo que vai estudar o português para poder se comunicar melhor com o torcedor atleticano. Já começa a cair nas graças da massa, né? Sim, exatamente, e até pelo estudo, né, a gente percebe que ele realmente viu o Atlético de 2021 jogar, estudou a maneira da equipe, e isso é um passo muito importante até para a adaptação dele, não só ao grupo, mas até ao próprio time, né, o Eustache, que sofreu muito poucas mudanças, né, do titular, apenas o Júnior Alonso que saiu.